Olá, minha gente de Goiás. Eu estou na Câmara Federal trabalhando. Eu já denunciei da tribuna a empresa Enel, a pior distribuidora de energia elétrica do Brasil. A que cobra energia mais cara, presta o pior serviço. O consumidor não é respeitado no nosso estado de Goiás. E eu pergunto, cadê a classe política? Chegou a hora da unidade, vereadores do estado de Goiás, prefeitos, deputados sanuais, bancada federal, senadores da república, governador Ronaldo Caiado. Vamos juntos, o senhor em Goiás, pedindo a encampação da empresa Enel. E aqui em Brasília, eu vou pedir mais uma vez a intervenção dessa empresa que está acabando com a economia de Goiás. Eu quero pedir a zona de casa para criar um comitê contra a Enel em cada município do nosso estado. Vamos juntos mudar essa história. Apoio Apoio